Meu cachorro louco, meu bichão tá lavando tudo aqui Meu bichão tá no tédio Aê família, começando mais um vídeo aqui no canal Já deixe seu like se inscreve no canal e ative o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo E o seguinte, aê Lourinho, vou ligar pra minha mãe e falar que você é pai, do nada Do nada? Tá achando que ela fica brava? Ah, mas aí ela vai achar que é de quem? Da outra doida, mano Ah, ela vai ficar assustada, hein? Será? Ah, galera Não, pelo que eu conheci sua mãe aquele dia Eu acho que ela vai, ao mesmo tempo ela vai ficar alegre por ser vó E ao mesmo tempo mal Acho que ela quer ser vó agora Mas é porque você está junto também Não está junto, quer dizer Família, é o seguinte, então vamos lá fazer esse teste agora, meu parceiro Mano, eu tô com um pouco de medo, acho que ela vai querer me deserdar Ai, tudo vai engraçado pra ele gravar Pra eu gravar no estúdio Vocês estão vendo aqui Meu parceiro Caralho, faz uma transição, você some na hora Parceiro Sei que você que é o DJ, mas hoje eu que vou usar o estúdio, viu? Pode crer, deixa eu dar aquela arrumada aqui Demorou, o parceiro está dormindo no estúdio, que é mais quente aqui Vou ligar logo pra minha mãe e falar com você, pai Será que ela vai achar isso legal? Se fosse só mãe Ela vai assurtar, minha mãe ia me bater Você não acha, ela me daria um soco pelo celular Acho que ela vai querer me deserdar mesmo Família, é o seguinte, então eu vou posicionar essas coisas aqui Colocar o celular pra carregar e vou ligar pra ela E mano, eu acho que ela vai ficar bolada Porém, tudo pelo conteúdo Mano, você está cagando em todo lugar Então é isso, minha família, eu vou posicionar a câmera e já volto com vocês Família, já posicionei a câmera Ai meu Deus, eu tô com um pouco de medo Eu acho que vai dar ruim, mas eu vou ligar pra ela agora Ó, eu vou ligar pra ela e depois eu vou ligar pra minha melhor amiga ainda Que faz muito tempo que eu não converso Vamos ver qual que vai ser essa Oi mãe, tudo bem? Oxe, ela desligou, cara Vou ligar de novo Oi mãe, tudo bem? Oi, tudo e você? Tudo bem, deixa eu te falar, você está ocupada? Tô, tô arrumando as coisas, eu vou estar arrumando a geladeira aqui Quebrou É que eu precisava falar um negócio sério, mas não sei nem como falar pra você Ai, calma, não vem com essas palhaçadas O que que é? Eu ia falar pessoalmente, mas não sei, eu tive que ir longe agora Eu tive que ir longe aonde, tá doido? Já não tá longe, você tá onde agora? Tô na casa da minha ex Ah, não acredito, o que você tá fazendo aí? Ela queria conversar comigo e... Pra falar um negócio É, o que que ela quer falar, Clara? Ah, então, eu tô com... Você promete que ela vai ficar brava? Eu já vou ficar brava, você tá falando pra mim não ficar brava, o que que é? Fala logo, peço Não, ah... Ah, sim, você... Quem que tá aí em casa? O seu vô Daniela e o da vizinha Já pensou que você fosse vó também? Vó, teu cú, moleque, tá? Tá ficando louco? Então, agora é sério, é... Eu vou ser pai Ué, eu sou pai de quem, Calão? Tá doido? Do meu filho, né? Não sei se é menino ou menino Vai com... Calão, para de mentir, pai É sério, ela tá grávida E quem fala que é seu? Quem garante que é seu? Ah, eu vou ter que fazer o teste, mas provavelmente é meu Eu fico com ela ainda Ué, você é burro pra cacete Não sabe encapar o pinto, não? Ah, aconteceu Aconteceu seu rabo, moleque Só que tem... Eu sou bem, você vai... Só que tem um problema Você vai voltar lá pra onde você tá E vai se virar, não tô nem aí pra você Só que tem um problema O quê? Além dela Tem uma outra menina que eu peguei também que tá grave É sério? Não sei se você só pode ser burro Por quê? Porque você é burro Pai, acredita que ele falou que a Karen tá grávida E tem uma outra menina que tá grávida também dele? Quem tá grávida? A Karen A Karen A Karen lá Que namorava com ele A Ruiva Agora? É Ele falou que tem outra que tá de novo Agora? Não tinha separado a cor ou a outra? É Você, só você Alô, é? Oi Tá de brincadeira Aconteceu, é Aconteceu 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 Aconteceu, é, sem querer Não, não tem essa aqui sem querer não Agora você tá, mano Cadê? Dá o nome completo RG e CPF das bolsas Vamos colocar tudo na sua conta agora Tá maluco Não, tem que assumir, mano Não, vou assumir, vou assumir, mas Vai, vai Tá maluco Ah, mas agora já foi Agora já foi Já foi Já foi Não vai morar aqui não Tá, vou avisar o pai Se ele tá feliz? Não, nem vou Oxe, você vai ser vó? Ah, eu vi principalmente Não tem idade de eu ser vó não Tem sim, tá, é na idade Já há 40 anos Tchau Tá maluco Tchau 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 É assim, tchau De que eu faço o que? Nossa, calma, eu vou te matar Vou te matar Caraca, ela ficou muito brava, minha Mano, vou ligar pro meu pai Família, agora eu vou falar pro meu pai Eu vou ligar pro meu amigo Mano, eu vou ligar pra Não sei se foi ele que eu faço agora Vou ir lá pro Val Eu vou falar com você, pai Meu pai agora Alô? Oi pai, tudo bem? Oi filho, tudo bom? Tudo, mais ou menos Você pode falar agora? Posso, tô saindo do trabalho Mas o que foi? O que houve? É... Você vai ser vô O que que é? Eu vou ser pai Vai ser pai? Calma, por quem? Tá nem namorando, velho Vai ser pai, você é... Da minha ex e uma outra mina Duas minas tá grávidas de mim Mas ela tá tirando com a minha cara, é sério? É verdade Você foi tão irresponsável dessa maneira? Não é possível, cara Ah, eu consegui... Você tá brincando com a vida aí? Sai fazendo filho aqui, ali Nem você, nem as minhas com juízo, nem nada É assim que funciona, então? Foi sem querer... Foi sem querer... Foi sem querer... Foi sem querer... Você tá estruturado pra poder ser pai, ter filho, criar, sustentar... Não, eu... Eu vou voltar a morar com você, pra você cuidar Eu vou voltar a morar com você, que você cuida Como que é que eu vou ser... Eu te ensinei a ser homem, tá? Da mesma maneira que eu fiz com você e seu irmão E eu sempre cuidei Com a minha responsabilidade, você vai fazer igual Você vai fazer diferente Oxe, mas você vai cuidar Você vai trabalhar, vai sustentar Você vai ser pai Você não é pai, então? Vai ser pai, então Pai, sabe? Você vai trabalhar, tem que criar Tem que sustentar, tem que educar Não é assim não Vou levar aí pra você cuidar Você acha que é assim que funciona? Lógico que é Ajudar a cuidar é uma coisa Agora fazer com que ele se torne uma pessoa digna Igual o que eu fiz vocês Quem tem que fazer isso é você Você tem que ser homem Você não foi homem pra fazer? Agora você já é homem pra assumir Pra poder ser responsável Mas e agora? Eu tenho que namorar as duas Mas eu vou ter que namorar as duas agora? E namorar as duas, calma? Mas como é que você me fala o negócio desse aqui? Eu acredito que é logo em duas Você tá de brincadeira, calma? Você engravidou duas assim na mesma época? Uma tá de dois meses E eu tô de cinco Você só botava brincando só na minha cara, velho Você não é tão irresponsável dessa maneira não Muito chido Foi sem querer, velho É muita irresponsabilidade pra uma pessoa só, né? E... Ah, já era agora E mais uma coisa Eu tô gravando, tá louco? Eu tô gravando, eu tô gravando É trollagem Tá louco Tchau E aí, tchau Caraca Tô bravo Eu liguei pro meu pai e minha mãe pra ele que ia ser pai Eu tô muito bravo Sério? Tô bravão Vou ligar pra mais uma pessoa Falou um bolão, falou que eu ia ter que me virar e tal Não, eu ia brigar pra alguém Calma, maluco Como é que você perguntou? Que era? Tipo, qual era a mina? Hum? Você perguntou qual era a mina? Perguntou Falei que era a longa cara É? Falei Ah, vou até encerrar o vídeo Já me liguei pros dois Família, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Curte, comenta, compartilha Ative a sua notificação Comenta aqui embaixo o vídeo pra eu não fazer com ele Tão querendo trovar uma mina Ainda não tem mina aqui É Mas e aí? Se tiver muito like E muito comentário Dá pra gente ir no shopping Não, vai no shopping Vai dar ideia nas mina lá E que se lasque Então é isso Tamo junto Falou